Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre AESB, antiga AES-TET, agora é AES Brasil. Vou comentar sobre o fato relevante, recente, do aporte do Itaú em uma de suas controladas, uma holding, que vai investir em parque eólico e vai investir também, se não me engano, em parque solar, fotovoltaico. Vou trazer para vocês esse fato relevante, compartilhando dois artigos, e depois a gente olha para a saúde financeira da companhia, ou até já podemos começar com a saúde financeira e liquidez. Depois a gente parte para os fatos e artigos, e aí a análise técnica. Por quê, pessoal? A AESB pode até dobrar de tamanho com esse novo aporte do Itaú. Acho que é interessante para o acionista do Itaú, acho que é interessante também para o acionista da AES, então é um ganha-ganha para ambos os acionistas, e são empresas que estão em setores diferentes, então você pode ter Itaú, Itube e também AESB, não vejo problema nenhum. Então vou comentar na ótica de longo prazo, mas utilizando o gráfico, não vou ficar muito nos fundamentos, porque ela vai completar um ano de vida, sendo AESB, agora no quarto trim. Então é importante fechar esse ano, e aí todos os sites de indicadores e múltiplos fundamentalistas vão conseguir compilar com exatidão os múltiplos da AESB, e não mais da antiga Tiet 11. Certo? Bom, feito isso, pessoal, vamos para o disclaimer. O vídeo de hoje, então, vai ser sobre ela, sobre AES. Eu vou começar com esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Eu até vou colocar aqui para vocês já, já, um zoom. Vou destacar de prima, pessoal. O que eu vou destacar de prima? Boa liquidez. Então AES está caindo, está chata? Ok. Mas tem boa liquidez. 4 mil e 400 negócios, 8,5 milhões negociados em volume de reais, né? E mais de 800 mil papéis. Então, assim, uma baita de uma volatilidade para um ativo que é fora do radar. Lembrando, AES não está dentro do radar. Tem várias outras geradoras na prateleira de frente, como é a Engie, por exemplo, que eu tenho posição, tem maior liquidez e tem mais atenção no mercado. Até a Semig tem mais geração, tem mais atenção no mercado do que a AES. A mesma AES sendo agora novo mercado. Quando ela pula para o novo mercado, pessoal, e vem só com ordinária, esquece Tiet 3, 4 e 11, ela ganha o status de top do setor. É lucrativa? Sim. Só que está lateral faz um bom tempo. Então, com esse aporte do Itaú, destrava para o médio prazo um crescimento que o mercado gosta. Geração, geralmente, não é ali o mais bonito do setor de energia elétrica, mas ela está investindo em geração renovável e não é hídrica. Ela sofre muito com a crise hídrica, sofreu bastante com a crise hídrica. Agora é difícil falar, estamos com chuvas para tudo que é lado, mas ela sofreu bastante com crise hídrica, assim como a própria Engie também. Agora, investindo em novas fontes, não sendo só hídrica, esse dinheiro vindo de terceiros e de um grande, como é o Itaú, beneficia acho que os dois acionistas, como eu falei no começo. Então, vamos esperar, pessoal, fechar o ano aqui para que ela tenha o seu lucro total. Lembrando que é um contrato de geração, então é normal passar trimestre sem lucro, sem margem, não capitalizou nada. E aí, de repente, manda a bala e capitaliza em um trimestre específico, porque tem um contrato ali de pagamento. Então, não é um ativo para se ver trimestre, trimestre, é um ativo para se ver ano. E o dever de casa de todos que querem investir na ES é visitar o site e ver lá as concessões, as explorações, suas usinas. E aí, sim, você tira a sua própria conclusão em relação à localização, capilaridade, tipos de energia, por hora, hídrica, solar e eólica. Eu só vou conferir se é solar ou não, já trazendo para vocês o primeiro artigo. Então, com aporte na ES, o Itaú manda recado ESG para o mercado e, no momento, o mercado tinha subido aqui. Foi um artigo publicado dia 4 de janeiro, crédito para Ana Júlia Mesadre, do pessoal do Trademap. Então, com o novo aporte de R$ 360 milhões, a ES pode até dobrar de tamanho, o banco passa a ter participação de 23% em subsidiária da AES. Eu já vou falar o nome dela que está no próximo artigo aqui do pessoal do Estadão. Então, segundo fato relevante divulgado no dia específico que eu passei para vocês, dia 4 ou 5, bem como reitero o compromisso do banco com o fomento de geração de energia renovável aqui na ótica do Itaú. Então, segundo o Itaú, é uma oportunidade. A operação prevê ainda a contribuição nessa Goembe, tá bom, pessoal? Que é a holding que o Itaú adquiriu 23%, se eu não me engano, como na parte anterior ali. essa holding é controlada pela AES e essa holding tem participações na Ventus, energia eólica, sociedade que compõe o complexo eólico localizado no estado do Rio Grande do Norte, bem como sua participação nas sociedades da AGV Solar, então realmente é eólico e solar, com o que contemplam aqui, segunda fase do complexo solar de Ouro Este, localizado no município Ouro Este, no estado de São Paulo. Então, com esse abocanho do Itaú, ele capitaliza, tá, capitaliza a Goembe Holding que vai passar a investir tanto nessa Ventus, lá no Rio Grande do Norte, quanto na AGV Solar, tá certo, aqui em São Paulo, em Ouro Este. Então, são duas vertentes de investimentos diferentes, canalizadas aí por essa Goembe Holding, que foi aonde o Itaú comprou 23% de participação. Então, investimento do banco na Goembe, logo, energia eólica e solar. Bem bacana, bem legal, é uma notícia positiva dentro de um caos que a gente vive no mercado, tá, e de uma ação que agora sim vou passar pra ela, uma ação que vem sofrendo, né, vejam só o gráfico da AES, tá, é um gráfico bem de ação de valor, né, de empresa de valor que não sai do lugar, certo, paga bons dividendos, pessoal, pagou bons dividendos, agora já não posso dizer que é uma ótima pagadora de dividendos com certa, né, porque faz um tempinho que ela não paga um bom dividendo, aqui o último foi de 6 centavos, deixa eu ver se teve algum dividendo, né, 2 centavos, 3 centavos, é realmente, pessoal, não tem sido aquela empresa de pagador de dividendos, principalmente pela crise hídrica, tá, na minha opinião. Então, o que eu vou traçar pra você que me pediu pelo Instagram, tá, acho que é a amiga da Gi que me pediu pelo Instagram, me perdoe se não for, tá, eu vou traçar pra ti, é um planejamento de estresse, de preços, que eu acho que vai acontecer, tá, é o meu cenário base, então tá aqui, ó, esse é o movimento que eu me espelho, tá, e aqui é o primeiro alvo desse movimento, 9,73, 10,6, segundo alvo, 8,57, terceiro alvo, 9,96. Então, amiga da Gi, ou da minha seguidora aqui, peço perdão se não for, você que me pediu, desculpa o atraso, é uma empresa pra longo prazo? É uma empresa pra longo prazo, sem dúvida nenhuma, é um trade inflacionário, não quero investir em IPCA, invisto em energia elétrica? Sim, tem que comparar a rentabilidade ali, mas geralmente as empresas, as ações de energia elétrica batem inflação, é que nesse momento a inflação tá muito alta, tá, mas não é sempre que isso ocorreu, principalmente de 90 pra cá, do plano real, perdão, pra cá, tá, eu sou novo, não vivi o período de hiperinflação, o que era comprar um IPCA naquela época, deveria ser exuberante a rentabilidade, mas de 2 mil pra cá, a gente não vem tendo o IPCA batendo as empresas de energia elétrica, pelo menos aquelas que vão bem, são lucrativas. ASB, passando pro novo mercado, Itaú fazendo esse aporte, me parece duas notícias boas, tá, o que me faz colocar que ela vai recuperar a máxima histórica no médio prazo, ali em 18, 19 reais, tá, com isso, ela entra em desconto pra mim, em 10,06, depois, 9,73, 8,57, 7,96, então eu tenho essas três faixas laranja, que na verdade são quatro faixas, tá, onde eu iria trabalhar na economia real pra começar a acumular ações da AS, tá, eu ficaria de olho nessas quatro faixas durante esse período e eu acho que o meu cenário básico ela vai tocar o 10,06, quase tocou, faltou muito pouco aqui pra tocar, vai tocar os 9,73, 9,74, tá, e talvez, talvez, 8,57, 7,96, tá, é toda a região que eu tenho de interesse de acumulação, pra quê, pessoal, eu vou ter expectativa, a minha expectativa tá encorada nessa movimentação, em duas movimentações que eu vou desenhar pra vocês, uma amarela, certo, já vou dar os números, e a outra é essa aqui, e eu vou trocar de cor, né, laranja, certo, pessoal, vamos lá, colocar essa projeção de retorno a preço futuro, tá, deixa ela aqui, trago a preço futuro, no atual momento, iríamos pra 15 reais e 23, se eu estiver certo e na mosca, 8,57, por exemplo, pode voltar aos 13,60, 7,96, voltaria aos 13 reais, tá, eu tenho essa expectativa número 1, expectativa número 2, é a mais curtinha, atualmente, 12,70, se eu estiver certo em 9,73, por exemplo, 12,23, depois 8,57, 11,10, 7,96, 10,47, ou seja, eu tenho um retorno que eu estimo a partir das 3, 4 regiões que eu falei pra vocês de laranja aqui, tá, eu tenho um retorno estimado entre 5 reais, valor nominal, 45%, tá, aqui 4,80, 37%, tá, esse é o retorno 1 que eu espero dessa região aqui subir entre 35% a 45%, tá, o retorno 2 é um pouco mais tímido, tá, você, a gente tá falando aí 16%, 2 reais e 50, tá, 2 reais e 30, 15%, aqui, foi, 2 reais e 70, 20%, tá, então é um retorno mínimo de 15% que eu aguardo dentro dessa região, aqui, é subir a partir dessa região ao menos 15%, ao menos 2 reais e 30, tá, até 5 reais e 3, mais, tá, então esse é meu planejamento gráfico para o longo prazo, por isso que eu quero que vocês que me acompanham aqui não tenham preconceito quando eu mostro gráfico, pessoal, por favor, tá, porque também tem ótica de investimento e principalmente o gráfico ajuda a ancorar a expectativa, certo, ancorar a expectativa eu acho que é bem importante, tá bom, principalmente em um momento de mercado de queda, tá, então eu tenho um alarme aqui em 8,57 e eu coloco um alarme também aqui em 9,75, supor, tá, fazem parte da região que eu tenho de interesse para 2022, o alvo, o Taveg toca aqui o meu suporte, o alvo tá aqui, pessoal, preço de IPO 13,27, 13,65, 12,97, se eu tiver errado e não vier para a região em laranja e subir, eu não teria minha expectativa além, para além, tá, dos 13,65, tá, 13,27, 12,97, 12,65, é o amarelinho aqui, beleza, espero ter ajudado você que me pediu a análise, um grande abraço, até o próximo vídeo. Passa aqui para a telinha final, senão não cabem os vídeos aqui e eu sempre comento, vou aproveitar que eu coloquei na tela final, pessoal, seja membro do canal, participe das lives de segunda-feira privada que eu estou fazendo, inclusive depois dessa gravação já vou entrar ao vivo, tá, só clicar no seja membro, é o valor de 8 reais, é aquele lives e trading ideas, se vocês participam do Telegram especial que eu mando os links, temos carteiras renovadas para 2022, tá, a minha vai ser alterada, atualizada no final desse mês de janeiro, então participem também das carteiras que eu deixo os links aqui, principalmente, pessoal, small caps, que não é o caso da SB especificamente, mas pode ser considerada uma small cap ainda, tá, mas está mais ligada a ações de crescimento, porque são elas que estão apanhando para caramba, então começar a acumular com quedas faz todo sentido na minha opinião, vou deixar aqui na descrição a carteira de small caps, um grande abraço, tchau, tchau.